Faça uma conserva. Eu sou a Léo, sejam todos bem-vindos. Dependendo do tamanho das cenouras, corte em três partes e faça filetes. Você pode cortar da forma que você achar melhor. Só não deixe muito fino, porque nós vamos cozinhar essa cenoura e ela tem que ficar al dente. Você gosta de conservas? Conte aqui para mim nos comentários. Eu tenho várias outras conservas aqui no canal. Eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo e aqui acima nos cards. É novo aqui no canal? Se você for novo, inscreva-se. É só clicar aí na logo na tela. Deixe o seu like e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu postar. Cenouras cortadas, vamos colocar em uma panela. Colocar água até cobrir e uma colher de chá de sal. Já pode levar para cozinhar enquanto cortamos o chuchu. O chuchu também vai ser cortado em filetes. Ele cozinha bem mais rápido. A pergunta que não quer calar. Chuchu tem gosto? Me diz aí nos comentários o que você acha. E eu quero dizer também que eu tenho uma outra conserva aqui de chuchu, que eu já fiz aqui no canal. Para cozinhar o chuchu, inicialmente nós vamos colocar apenas o sal e acrescentar quatro dentes de alho. Se for necessário, conforme o cozimento, adiciona bem pouquinho água. Porque o chuchu, ele já contém bastante água. Aliás, tanto a cenoura quanto o chuchu podem ser cozidos no vapor para que se faça essa conserva. Eu preferi cozinhar com água mesmo. Após o cozimento, nós vamos fazer o branqueamento. Você sabe o que é o branqueamento de verduras e legumes? Eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Em uma vasilha, coloque água gelada e gelo. E mergulhe a cenoura. Escorra a água e reserve. Faça o mesmo com o chuchu. Você vai notar como a cor fica bem mais intensa. É um processo maravilhoso. Vamos fazer o tempero da conserva. Leve a panela ao fogo. Coloque a água. O vinagre. Eu sugiro o vinagre de vinho branco. Mas eu só tinha esse colorido. Eu usei ele mesmo porque ele era bem clarinho. Coloque o sal. Açúcar. E lembra aqueles dentes de alho do cozimento do chuchu? Vamos aproveitar. Coloque ele também nessa água. Está gostando da receita? Se estiver gostando, não esqueça de deixar o seu like por gentileza. Porque isso ajuda o canal a crescer e o vídeo a chegar a mais pessoas. Corte meia cebola em tiras. Coloque água gelada. E deixe descansar por 15 minutos para retirar um pouco da acidez. Descarte essa água. Acrescente a cebola na água da conserva já com o fogo desligado. E tampe a panela. Deixe a água esfriar. Depois disso, vamos temperar com azeite. Tomilho. E orégano. Pode ser fresco ou seco. Pode ser também um mix de ervas finas. Agora é a parte mais fácil. Vamos montar a conserva dentro do vidro. Eu tenho esse vidro grande. Eu vou deixar as dimensões dele aqui abaixo na descrição do vídeo. Mas, se você não tiver, você pode usar vidros reutilizáveis. Vidros de conserva reutilizáveis. Devidamente esterilizados. Eu já tenho receitas aqui no canal. Reutilizando esses vidros. Gente, fica muito bom. É muito prático. É só você fazer uma saladinha. Quando você tiver aí com pressa. E colocar legumes. Se você gostou, curte, comente e compartilhe, por favor. Obrigada. E até a próxima. E até a próxima.